Pessoal, não é novidade pra ninguém que a comunidade The Sims 3 tem feito coisas incríveis, bastante impressionantes pra falar a verdade. E eu descobri um mod recentemente que é simplesmente fantástico. Ele é bastante abrangente, mas a minha função favorita dele é a questão do carregamento de lots. Veja, a gente tá jogando em um Tiny World, né? E o máximo que o jogo pode proporcionar pra gente que nas configurações é que oito lots estejam carregados. E bom, a gente sabe que oito parece tão pouco, né? Não seria perfeito se a gente pudesse jogar em um Tiny World e todos os lots desse Tiny World, sejam eles oito, dezesseis ou trinta, estivessem carregados? Seria perfeito, né? E olha só, essa é exatamente uma das funções que esse mod faz. Ele basicamente permite que você edite uma série de configurações que você só poderia editar via mod antes. Você pode mudar, inclusive, a questão da iluminação. Óbvio, eu não vou fazer isso nesse vídeo porque eu acho que essa é uma característica que você só vê depois que você reinicia o jogo. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui algumas funções que esse mod proporciona. Ele permite que você basicamente tenha a visão de wireframe, né? Que é como a gente faz lá no Criar o Mundo pra gente ver como é que tá a malha do mapa, né? E permite que você desabilite as sombras, desabilite e desabilite e habilite o pós-processamento, né? Cara, é uma série de funções muito legais. Embora aqui não vai ter muita funcionalidade, né? Isso daqui é mais pra você, sei lá, se você quiser ter uma olhadinha diferente, como o jogo ficaria, né? É útil, mas o que eu quero mostrar pra vocês tá aqui nessa configuração aqui, ó. De Streaming Settings. Isso aqui é bem interessante porque o Streaming Settings basicamente permite o seguinte. Presta atenção ali nos lotes. Se eu vir aqui, ó, em Active Lot Bias, né? Tá em 1024 porque eu coloquei. Mudar pra 10, olha só o que vai acontecer. Não sei se vocês conseguiram notar alguma diferença. Talvez se a gente mudar aqui, ó, o Lot Lot Distance pra 10, vocês vão entender o que eu tô falando. Percebeu que basicamente acabou de descarregar os lotes, né? Agora eu vou mudar aqui de novo pra... Esse mapa é um mapa de 256 por 256. Então se eu colocar esse valor, os lotes basicamente vão carregar. Tá vendo que tão carregando aqui, ó? Cara, é simplesmente fenomenal. E claro, eu coloquei aqui o máximo de lotes carregados em 30, mas se eu colocar um, automaticamente só o lote que eu tô vai tá carregado o restante não. Então se eu colocar aqui em, sei lá, 30 de novo, todos os outros lotes vão carregar. Talvez você se pergunte, isso vai afetar no desempenho? Bom, a gente pode olhar aqui na taxa de FPS, considerando que eu tô usando filtro, né? Se eu colocar em 1, vamos ver quantos FPS que a gente teria. 42. Se eu colocar em 30, a gente vai ter ali um sacrifício de FPS, né? Mas é pouquíssimo. Nesse caso, nesse mapa, né? Porque é um mapa pequeno, então em mapas assim não vai fazer muita diferença. Então se eu vier aqui em 10.000 e colocar novamente pra 1024, Apesar, eu posso colocar 510, porque o mapa é de 256 por 256, né? Então eu vou vir aqui e colocar 510 também, só pra aumentar um pouquinho a taxa. Vamos ver, tá carregando. Olha, 38, 37 FPS. Cara, isso daqui é simplesmente fenomenal. Porque olha só, eu tô aqui jogando nesse lote, mas automaticamente se eu quiser simplesmente fazer isso daqui e vir pra cá, bom, tecnicamente não acho que seja uma boa você usar a função do mapa, né? Simplesmente pega o meu mod de câmera, afasta a câmera e vai onde você quiser. Porque já vai estar carregado. Se você for pro mapa, vai descarregar, sacou? Então não vai pro mapa, não vai pro mapa. Só dá um zoom out aqui, ó, e vai pra onde você quiser. Porque já vai estar tudo carregado. Quando você vai pro mapa, ele vai, ele meio, o jogo meio que força um load menor. Justamente porque você tá na visão do mapa. Mas com esse mod aqui que eu tô usando, que é o meu mod de câmera, você dá um zoom out e você já enxerga o mapa, sacou? Então não precisa, não vai pro mapa, isso é a dica. Cara, tá tudo carregado, 35 FPS, sacou? Ai, eu sei que vai ter gente dizendo, ai, mas eu prefiro jogar 60, galera. Tá nesses FPS que eu tô usando uma tonelada de filtro, né? Óbvio que se eu não tiver, eu estaria com 100 FPS. Uma questão visual e de opção também. Mas enfim, esse mod, ele permite que você altere muitas coisas. Você pode mudar a questão aqui, ó, de clima, entendeu? Você pode mudar a questão aqui de iluminação. Eu não quero fazer nenhuma modificação aqui, porque tem algumas modificações que se você faz, na hora que você vai tentar entrar no jogo de novo, dá erro, entendeu? O mod não está pronto ainda, esse é só um beta. Mas a quantidade de coisa que você pode mudar, cara, é absurdo, sacou? Você pode vir aqui, ó, também em... Onde é que tá? Animation Settings, né? Vamos ver o que que tem aqui. Deixa só eu... Deixa só eu fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui, que daí fica melhor de ler, porque eu tô com tanto filtro, que daí na hora de ler eu não consigo ler direito, né? Render Router. Eu vou deixar tudo True aqui, ó. Draw Skeletons. Vamos colocar True pra ver o que acontece. Qualquer coisa eu restauro minhas configurações depois. Animação Suavizada. Render Livre. Vamos colocar True. Tudo True. Display Drop Lifetime. Não, vou deixar aqui o Inactive Object Puzzles. Render Look At. Tem bastante opção aqui, hein? Display Move. Múltium Scale. Vamos colocar True também. Nossa, é bastante coisa. Vamos ver se mudou alguma coisa ali em relação a... Ah, meu Deus, a gente habilitou uns negócios. Por isso que tá assim, ó. Ele vai andar, ó. Isso aqui é interessante pra quem gosta de ver todos por trás das câmeras, digamos assim, né? Mas tem coisa que não precisa aqui, né? Tipo aqui, ó. Vamos desativar ali. Aqui meio que dá pra gente uma visão... Opa, peraí. Tô desativando umas coisas aqui erradas, não. Vamos lá. Bom, já que eu já fiz algumas alterações aqui, vamos mexer em outras coisas também, né? Não custa. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais algumas configurações. Eu não sei se aqui no World Lighting Settings ele vai mudar, tá? Eu acho que esse aqui tem que reiniciar o jogo pra gente ver diferença. Então, porque é sobre a questão de iluminação. Talvez aqui mude alguma coisa. Vamos ver. Não. De fato, isso aqui é uma coisa que você só vai ver diferença se você reiniciar o jogo. Tá aqui, né? Algumas configurações não vão aparecer até que você reinicie o jogo. Channel Settings. Vai mudar alguma coisa? Não, não. Tem que reiniciar, tem que reiniciar. Aqui talvez mude, ó. Vamos ver. Ah, aqui. Olha, olha só. Aqui você pode editar o... Isso aqui é uma das configurações que eu editei no meu mod. De questão da... De quantas sombras elas são esticadas, né? E olha, você pode fazer tudo isso com o jogo aberto, irmão. É bem mais fácil do que quando eu criei meu mod. Aí aqui você pode... Tem outra configuração que você pode editar também. Olha lá. Esse daqui, ó. Ah, é a hora que o sol nasce. Sunrise Time. Ah... Vamos ver aqui o que mais tem. A hora que o sol expõe. Olha só. Você pode controlar aqui a quantidade de neblina, irmão. Entendeu? A curva do fog, né? Caraca, mano. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito útil pra quem quer fazer, sei lá, umas configurações bem diferentes. Você vem aqui e taca o valor, ó. Pode colocar dois, por exemplo. E você pode ir vendo a diferença em tempo real. Então tem algumas coisas bem interessantes, né? Algumas a gente não vai conseguir ver sem reiniciar o jogo. Mas outras a gente consegue ver, né? Eu sei que meu filtro tá dificultando bastante pra vocês lerem o que tá escrito aqui. Peço desculpas por isso. Infelizmente não tem como desativar o meu filtro aqui. Porque eu tenho o preset personalizado que eu só consigo tirar se eu tirar ele da pastinha. Mas enfim, gente. Queria trazer isso pra vocês. Assim que nós tivermos novas atualizações e o mod estiver bem estável do jeito que ele foi projetado pra ser. Eu com certeza vou vir aqui e vou trazer atualizações pra vocês. Porque essa questão, especialmente do carregamento de lote, é uma coisa extremamente interessante, sabe? Pra gente que gosta de jogar em Tiny Worlds, ter todos os lots do mapa carregados e não ter aquele pop-up, apesar de ser pouco, né? É tipo uma bênção, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Quando eu tiver mais novidades eu vou trazer pra vocês. E não esquece de hypar esse vídeo e deixar aqui embaixo nos seus comentários o que você achou desse mod. Você curtiu? Já quer testar? Se você quiser testar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ele vem pra essa página. Tem bastante informação. Então eu recomendo que você leia tudo, basicamente, né? Pra você entender o que esse mod faz, como é que ele funciona. Você vai colocar ele na sua pasta BIM, simplesmente. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Sims 3, papapá, S3SS Settings, né? E pra você acessar essa página aqui, é só apertar o botão Insert do teclado. Olha aí, ó. E aí você consegue vir também editar algumas configurações das opções do jogo e tudo mais. Como eu falei pra vocês, né? O mod não tá pronto ainda, tá em beta. Então eu só recomendo jogar com ele, se você for um entusiasta como eu, pra testar diversas configurações. Agora, se você for um jogador casual, eu recomendo de verdade que você espere, pra que você não tenha problemas. O propósito desse vídeo aqui não é responder dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você deixe um comentário aqui, né? No tópico do criador. Ele tem muito mais informações sobre o que você pode fazer. Então deixa a sua dúvida aqui. Porque no momento atual, a ideia é realmente só informar vocês que existe esse mod. Mas assim que a gente tiver mais informações, estiver mais redondinho, pode ter certeza. Eu vou trazer um vídeo tutorial aqui, mostrando pra vocês um pouco mais sobre cada configuração, beleza? Gente, é isso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho